Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou chegar mais um vídeo de novo vídeo pra vocês Aqui no Zulinha, galera, vídeo novo de Zula Cara, essa vez eu tô no modo sniper aqui, mano Então, oita porra, que isso, cuzão Tamo no modo sniper aqui Tamo de L11 a 3 Com a L11zinha marota E vamo aqui, vamo de L11 Opa Mais um aqui Tomando tiro, não sei da onde Tem entrada um cara aqui, mano Ah, faleci E vamo aqui, vamo lá, vídeo novo de Zula, cara Se você curte o Zulinha, deixe seu like no vídeo Fortalece muito aquele seu like no vídeo, clã E vamo aqui, vamo aqui de L11z Modo sniper, opa Ué, cadê minha sniper, mano Ué Nossa, vai tô sem sniper, velho Vou pegar no chão aqui, ó Peguei, como é que pega? G Ah, peguei faleci Vamo lá, clã, vamo que vamo Zulinha, os caras tão rushando, mano, os caras tão de desrespecto Os caras tão rushando aqui na minha barra De desrespecto Ah, ah, véi Eu acho que Eu acho que a L11 teca muito, mano Na cabeça, na cabeça eu não teca não, né, clã Na cabeça eu não teca não, né, clã Na cabeça eu não teca não, né, clã Vamo que vamo, Zulinha Opa, da onde? Tô safado, mano Mano, a L11 teca demais, velho Não dá pra... Desrescendo o quanto ela teca, mano Eu achei que ela mata contigo, mas não mata não, cuzão Tem que ser na cabeça, clã Tem que ser full HS pra matar de L11, mano Vamo lá, clã Partidinha aqui, sem kill 30 minutinhos pra gente jogar Vamo aquecer a mira, cara Bora, time Sai da base, time Caralho, time fica na base O time fica todo encurralado, mano Era pra varar, mano Se varasse isso aqui ia ser OP, ó Tira Tem um ali, não tem? Tem um safado ali, velho Tem um aqui também, ó Eu vou rushar, mano Eu vou rushando, clã Como é que a gente vai, clã? A gente vai no rush mesmo Sem... Sem medo Ah, mano Não vou mudar, mano Não dá, velho Só o teca L11, clã Vamo de AWP, clã Agora o bagulho vai ficar sério, hein, clã Agora o bagulho vai ficar sério AWP, ó Pzinha Já pegamos um aqui, já Já vamo virar aqui, ó Os caras acham que... Os caras... Ah, não, mentira A mira aqui tá certeira, clã Vamo que vamo, 12 barraçais pra nós já Porque a gente tá rushando, né? Eu não gosto de ficar parado, não, clã Eu não gosto de ficar parado, cravado, não Cara, eu acho muito tenso Não tenho paciência, não Opa 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 Devagarzinho A gente vai pegando os caras Devagarzinho a gente vai abrindo aqui a mira, ó Passou um cara pra lá Opa Passou um cara aqui, ó Vamos abrindo aqui a mira devagarzinho Opa Passou um correndo aqui Pegando Vamos virar aqui, ó Já tamo serial killer 18 barra 7, clã Vamo, galera Lembrando, cara Zulinha Um jogo gratuito, cara Um jogo que não é full cast, tá ligado? Não precisa ser full cast Pra você jogar bem, cara Te dá bastante gold Pra você comprar Todas as armas você pode comprar de gold Não existe arma de cash e arma de gold Ah, mano Que mira ruim Então Se você juntar um goldzinho Cara, que você já compra As armas que seriam, tá ligado? De cash Você compra tudo de gold Então Não é um jogo full pay to win, tá ligado? Mas é claro que tem as armas de cash Porque o jogo Como é um jogo gratuito O jogo precisa se manter, né, mano? Então Tem as arminhas de cash Pra você comprar Se você quiser Tipo Não juntar muito gold Ou então quiser upar Rápido E Ai, caramba Mas o jogo é muito da hora Tô curtindo pra caramba, velho Os jogos que eu tô mais curtindo Ai, meu Deus CS, gol Zulinha Black Squad, velho Só que eu não tô jogando Black Squad Agora Porque eu não instalei ainda Mas eu vou instalar Black Squad E vou voltar a jogar Black Squad Clã Vamo que vamo Cara Eu acho muito boa Essa A Sniper do Zula Cara Eu acho muito boa A jogabilidade De Sniper do Zula Esse cara só fica aqui, mano Safado Será que eu dou um Pissing Shot, mano? O cara tá pedindo ajuda, mano Cara, eu queria dar um Pissing Shot, velho Pissing Shot, eu acho que eu dei duas vezes Pissing Shot aqui Mas eu não tava gravando Eu tava jogando de boa, tá ligado? E foi Acho que foi bem aqui, ó Ficou dois caras juntos No mesmo lugar O cara avançado de faca ali no Brody, mano Já somos Serial Killer, hein, clã? Ficar por aqui na marotagem do Marô Tamo avançando, hein, clã? Eu tô tomando a frente do time Pra Mais avançar Eu não sei quanto tá meu Frag Daqui a pouco eu vou ver quanto tá meu Frag Marcos tá bom, hein, velho Nossa, brother Serou Serial Killer Olha os caras, olha isso Cadê? Tem cara ali Vem, 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 safado Nossa, o cara me salvou Caralho, mano Mano, eu não acerto esse cara, velho Meu Deus Eu não acerto o cara, velho Sorte que tá de AWP, ô louco É o quê? Vou apertar F3 aqui Como é que eu falo no F3? É o quê? F3, né? F4 Ah, velho Fui falar no chat e falei cicla Vamos que vamos 92 kill, clã Tá acabando já A gente tá ganhando, velho Agora meu time, tipo Eu recuei, tá ligado? Morri, recuei Meu time todo recuou, velho Meu Deus, cara Esse cara não consigo É o cabeça peludo Eu não consigo matar, velho Não acertou um tiro nele, velho Bora, time Ganhar isso, caralho Meu Deus Cadê? Agora começou o modo doença 33 barra 13, velho Vamos que vai dar bom Cara, eu gastei money comprando a L11 Sendo que a L11 Não mata, mano É doença, tá ligado? E ganhamos vitória pra nós, clã É, nós estamos juntos, clã Galera, vou abrir aqui um baralhozinho Cara, aproveitando aqui o vídeo Pra abrir um baralhozinho aqui De novo que chegou, né? Um baralhozinho de Snipe, mano Ganhamos aqui um XPzinho Ganhamos um materialzinho Estamos pertinho de upar já pro nível 16 E vamos abrir aqui uns baralhozinho novo que chegou Vamos abrir esse super baralho de Snipe, clã Vamos abrir, mano Vamos abrir, clã? Comprar aqui é quanto, mano? É, dá pra gente comprar Vamos lá Vamos abrir aqui, clã Baralhozinho de Snipe Mas dá bom Uma Snipe lendária vai vir Raro, 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 raro Nossa, que merda, velho Que merda Vamos abrir esse outro aqui de gold Vamos abrir esse de gold É 10 mil, mano 10 mil de gold é muito, né, mano? Vamos abrir o de assalto Um de assalto De assalto De assaltozinho De assaltozinho Um de assalto Vamos comprar Vai vir uma lendária Uma lendária Lendária! Opa, de quê? Lendária Royal da Tarra 21 Ah Nem uso Tarra 21, velho Eu queria uma skin, tá ligado? De Snipe, mano Uma skin de AW, velho Lendária, mano Vamos lá Comprar de novo, velho Vai vir uma skin lendária de AW, clã Confia Nossa Senhora, mano Então é isso, cara Vídeozinho é de Zula Caramba, tá curtindo? Deixa o seu like no vídeo Fortalece muito aquele seu like no vídeo, mano É nóis Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo Fui, clã É nóis